O Superman é um dos heróis mais poderosos das histórias de quadrinhos, séries, filmes, jogos Que não podemos negar que ele foi o grande responsável por iniciar esse mundo dos heróis que temos aí hoje em dia Foi o primeiro que fez sucesso e atualmente nós temos nas séries e nos filmes Quatro versões do Superman, mais uma que é uma paródia, que na verdade é o Capitão Pátria da série The Boys Que tem os mesmos poderes do Superman e representa naquele universo o que o Superman representa nos outros também Temos o Tyler Hoeklin que é o Superman do Arrowverse, da Terra Prime Temos o Brandon Roof que foi o Superman no filme Superman O Retorno Que conta a história de uma mesma versão do Clark Kent que vimos interpretada pelo Christopher Reeves Que foi o primeiro filme de super-herói também a bombar no mundo e fazer sucesso E dar origem a esse universo que temos hoje também de filmes Temos o Tom Welling que foi o Superman da série Smallville e da Terra 167 Temos Henry Cavill que é o Superman do DC Extended Universe O atual universo de cinemas da DC Qual dessas versões do Superman é o mais forte de todos? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá Heromaníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala E eu já quero que você faça o seu ranking aqui embaixo nos comentários antes do vídeo começar E eu quero que você deixe no comentário também o minuto que você fez o comentário, entendeu? O minuto do vídeo, porque se você fez lá no final, aí não vai ter graça, entendeu? Então vamos! Esse ranking será feito com base nos feitos que esses Superman fizeram Em suas expectativas séries, filmes e quais as informações que nós temos sobre essas versões Que inspiraram eles nos quadrinhos Pelo que eu vi aí nas séries, nos filmes e em quadrinhos O mais fraco é o Superman do Tyler Hopper Por quê? Ele já é um Superman mais velho e experiente, né? Ele já enfrentou Lex Luthor, ele enfrentou todo mundo Ele já é Superman há muito tempo Porém, todas as vezes que a gente viu ele aparecendo Ele apanha, velho Ele apareceu na primeira temporada de Supergirl Ele ficou desacordado lá no D.O.E Aí, ele apareceu na segunda temporada E foi dominado pela criptonita prata E apanhou da cara Ele até falou pra cara dele E confessou que a cara, a Supergirl, é mais forte do que ele E aí no crossover, é os outros Ele apanhou do John Deegan Que ele tinha virado lá o Superman com o traje preto Se bem que ele foi muito importante naquele lá também Porque ele foi o único que conseguiu dominar o livro do destino Em Crise nas Infinitas Terras Ele apanhou pro Superman do Brandon Roof Né? Então... Assim, ele apanha muito, velho De todos aqui, ele é o que mais apanha Então ele vai ficar em último, beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha disso E agora, como quarta versão mais forte do Superman no live action Eu coloquei aqui nesse ranking O Homelander, Capitão Pátria Que é a versão do Superman da série The Boys, né? Que pra quem assiste a série, entende bem o conceito Ele não é tipo o Superman, entendeu? Não é o Kal-El, que tem toda a honra e salva o mundo Pelo menos pros outros ele é, né? Pro mundo exterior, ele é um super-herói Mas secretamente, ele é um assassino a sangue frio E enfim, pra quem conhece toda a história, mitologia de The Boys Entende E assim, eu coloquei ele na frente do Tyler Hockley Porque pelo que a gente viu dele na primeira temporada de The Boys Ele não apanha muito, né? Só que por outro lado, ele não enfrentou ninguém assim forte como ele, né? Porém, ele está nos últimos colocados Porque diferente dos outros Ele não é realmente um alienígena kriptoniano, né? Ele é um ser humano Que foi modificado, né? Pelaquela agência de super-heróis Que tem os mesmos poderes do Superman, né? A super-força, ele voa A visão de calor E vulnerabilidade Super-velocidade, enfim Ele é uma paródia do Superman Mas retratada no universo No qual os super-heróis não são realmente super-heróis É algo muito parecido com o que a gente vê em Hollywood, né? Tipo, as estrelas lá Que aparentam ser legais pro mundo todo e tal Ele está em quarto por isso Porque não apanha tanto quanto o do Tyler Hockley, né? Mas não é o kriptoniano Igual os outros que vão vir aí a seguir E antes da gente continuar De ir pras três versões do Superman mais fortes do live action Se você ainda não deixou o like nesse vídeo Já clica aqui embaixo Que é pro YouTube sempre te mandar os próximos vídeos E pra me ajudar também a espalhar pra mais pessoas E se você ainda não é um hero-maníaco Agora é hora de se inscrever nesse canal, entendeu? Porque estamos num estúdio novo E tem muitos vídeos legais indo pela frente Você não pode perder, entendeu? Então se inscreve aqui embaixo Pra mim fazer parte dessa legião de hero-maníacos Que está dominando esse YouTube E agora, a terceira versão do Superman mais forte aqui no nosso ranking É o Superman de Henry Cavill O do DC Extended Universe Que é um Superman já muito forte, né? Que a gente viu a origem dele em 2013 No Homem de Aço Foi dirigido pelo Zack Snyder E que pra mim é o melhor filme do DC Extended Universe É o que eu mais gosto, né? A gente tem bastante filme de origens aí O do Aquaman, o do Shazam O da Mulher Maravilha Que são todos muito bons também Mas esse do Superman pra mim é o meu favorito Por causa de toda a forma que eles retratam o universo lá Com o Jor-El, com o Krypton acabando O Zod também é fantástico Enfim, é um filme maravilhoso Mas sabe por que eu coloquei ele em terceiro aqui? Você já vai entender quando eu explicar o segundo O segundo do Superman mais forte que tivemos recentemente no live action É o do Tom Welling Que vimos em Smallville Vai, pode soltar o grito Somebody save me Então por que o do Tom Welling Quando era Superman, é claro Era mais forte do que o do Henry Cavill Os dois retratam basicamente uma mesma versão do Superman, né? O Kal-El que caiu na Terra E que tem ali a origem como Superman Então se a gente for comparar por nível de poder Eles tem o mesmo poder A mesma força, as mesmas habilidades Só que o do Tom Welling Teve uma preparação muito melhor Para se tornar o Superman, entendeu? A gente viu ele enfrentando vários vilões Vários desafios Várias coisas Enfrentando Lex Luthor Darkseid Apocalipse Enfim E tudo que a gente viu nas 10 temporadas de Smallville Para se transformar o Superman Já o do Henry Cavill Não teve uma preparação tão boa assim, entendeu? Ele descobriu que era um alienígena Tinha a nave dele e tal Aí o Jonathan morreu Ele não sabia de nada Aí ele foi viajar pelo mundo E aí quando ele descobriu quem era o Jor-El No dia que ele conheceu o Jor-El Ele já ganhou a roupa do Superman, entendeu? Então vamos lá Se você pega o do Tom Welling Que teve toda aquela preparação E põe para lutar com o do Henry Cavill No exato momento que os dois viram o Superman Assim, 5 minutos de porrada sem perder a amizade Quem se acha que ia ganhar? Então por esse motivo Eu acredito que o Superman do Tom Welling de Smallville Quando era Superman Era mais poderoso Só que no momento atual A gente vê que ele abriu mão dos poderes E está aposentado Já o do Henry Cavill passou por muita coisa Lutou contra o Apocalipse Morreu Foi ressuscitado Aí lutou contra o lobo da Steppe Lutou contra o Batman O Batman também Batman vs Superman Então atualmente ele é mais forte Só que o do Tom Welling tem mais preparo Entendeu? Por tudo que ele passou também Depois acabou o Smallville Porque tem a saga de quadrinhos Smallville temporada 11 Então analisando esses dois aí Eu coloco o Henry Cavill em terceiro E o Tom Welling em segundo E agora a versão do Superman mais poderosa Que tivemos no live action Recentemente É o do Brandon Roof Barra Christopher Reeve Ou Christopher Reeve Barra Brandon Roof Porque o Christopher fez primeiro Porque lá nos anos 80 Ele era a versão do Superman normal A mesma que o Tom Welling e o Henry Cavill fizeram Porém a gente viu agora que em crise Nas infinitas terras Ele evoluiu para uma versão Que a gente viu nos quadrinhos Chamado Reino do Amanhã No qual o Superman se tornou imune A Kriptonita E os seus poderes foram amplificados É uma história fantástica Todo fã da DC tem que ler essa história Mas para te dar um contexto aqui O que acontece nessa história É o seguinte Inclusive a gente viu o que aconteceu Com o Superman do Brandon Também em crise Que foi A população não queria mais Heróis Que só prendessem os bandidos Eles estavam querendo Heróis que matassem Enfim E o Superman e a Liga da Justiça Não queriam participar disso Então Eles deixaram de ser heróis E aí outros heróis Que se encaixavam nisso Que a população queria Começaram a surgir E aí os bandidos Acabaram né Porque eles não queriam morrer E aí nesse caos todo O Coringa Acabou atacando O planeta diário E matando Todos os amigos do Clark Matou o Perry White Matou a Lois Lane E aí o Clark Então decidiu voltar Para a fazenda dele E Smallville E passou lá 10 anos Apenas sendo Um fazendeiro Entendeu Só que As células dele Absorveram ainda mais Energia solar E aí ele se tornou Mais forte E imune A Kriptonita E aí 10 anos depois A Mulher Maravilha A Diana Prince Vai até a fazenda E pede para ele voltar Porque aqueles heróis Estavam fora de controle E aí ele volta Com aquele símbolo Preto e vermelho Que nós vimos Diferente do amarelo e vermelho E aí ele põe ordem na casa Entendeu E foi tudo isso que aconteceu Com o Superman Do Christopher Reeves Entendeu Que a partir do filme Superman No Retorno de 2006 Passou a ser interpretado Pelo Brandon Roof Mas é o mesmo personagem E aí ele se tornou Mais forte Do que todas as versões Do Superman Que eu citei anteriormente Por isso que ele é O primeiro Mas tem o porém Depois do reboot Do multiverso Ele não é mais Superman do Reino da Manhã A gente sabe que ele está Com o mesmo símbolo lá Só que o amarelo Está por baixo do vermelho Não é mais o preto Então não sabemos Se toda aquela história De ele ter perdido Todo mundo Aconteceu de fato Ele voltou para a fazenda Enfim Talvez só pela idade Mesmo ele não tendo voltado Para a fazenda Ele tenha adquirido Essas novas habilidades Também Vai depender Se vamos ter Uma nova produção Envolvendo esse personagem Tem rumores Que o Brandon Roof Se reuniu com o pessoal Do HBO Max Que é o aplicativo Da Warner Que vai vir aí Que vai ter todos os conteúdos Do grupo Warner Da Warner Media Vão ter conteúdos exclusivos Produzidos Da DC Comics Para esse aplicativo Então eles podem Produzir uma minissérie Um filme Enfim Se tivesse perto De acontecer agora O Coronga estragou tudo E vai demorar mais Mas podemos ter um dia Né? E então Para finalizar aqui Esse é o meu ranking Dos Superman De live action Do menos poderoso Para o mais poderoso Só para recapitular aqui Quinto lugar Tyler Hawking Quarto lugar Tony Stark Capitão Pátria Home Lander Enfim Em terceiro lugar Henry Cavill Em segundo lugar Tom L Em primeiro Christopher Reeves Barra Brandon Roof Comenta aqui embaixo Se você concorda Se você discorda Faz o seu ranking Aqui também E explica porquê Que é muito importante também Porque o pessoal fala Ah não Esse aí eu não gostei Mas tem que comentar também O pessoal entender Entendeu? E compartilha esse vídeo Lá no Whatsapp No Facebook Para os seus amigos Que são fãs de super heróis Para eles Comentarem o ranking deles Aqui também Para a gente discutir isso Beleza? Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima Tchau Tchau